Com apenas 19 anos, o menino prodígio do Benfica João Neves sofreu um baque em sua vida pessoal, pois o jogador vive o momento mais triste de sua vida, com a partida prematura e de forma inesperada da sua mãe. Sara Gonçalves, de 50 anos, morreu na madrugada do último domingo. A professora de educação física mantinha uma relação de grande cumplicidade com o filho e a notícia da sua partida deixou todos em estado de choque. O último adeus à mãe aconteceu na última terça-feira. Porém, mesmo de luto, João Neves viajou para a França e foi titular contra o Toulouse. O jogador fez questão de jogar para homenagear a mãe que sempre o incentivou. Sabendo de toda a situação, os adeptos reconheceram o esforço do jovem de 19 anos e entoaram cânticos de apoio levando João Neves às lágrimas.